Música Sério amiga, que legal Ô Mari, toma esse miz aqui Tá gostoso Para Leonardo, salto Não, mas é o que é esse peixe Oi amiga Pinta comigo Mari Ô Mari Leonardo Mas já está irritando E essa batata Não sei se é batata Ô Mari É o Leonardo Que vem cheio de saco, vou lá falar com ela Não Tá Oi amiga, é meu irmão chato Ah Já deu o horário da novela Ai que legal Ai ai Nossa Mari, me deu uma vontade de assistir um desenho Vamos assistir um desenho Não, pede batatinho e batata Não Não Eu vou assistir um desenho Ai que droga Para Ô Mari Olha Mari Ai meu Deus, tem tanto bolso Tem tanto bolso aqui nessa bolsa Que pelo amor de Deus Onde cabinei esse batom Ai meu Deus, será que a minha mãe pegou? Ai Ai Cristo hein Ô Mari Você está procurando alguma coisa? Eu não acredito Leonardo Não É porque eu estava me produzindo com seu batom riquão Isso Eu estava procurando isso mais de uma hora Muito mais de uma hora Mas não quer brigar comigo? Deve tirar uma selfie Ah tu ainda pegou o meu iPod Não Ah Mari Eu achei um desodorante Ô Mari O Leonardo pegou tudo que é meu Olha esse idolante Ô Mari Sinta aqui do meu lado que eu quero bater um papo Que história é essa que você está conversando com meu amigo Gabriel? Você ainda Você escuta primeiro Você ainda é criança Ele é mais velho do que você Mas ele é meu amigo Me respeita Ele não é seu amigo Ele é meu amigo Ele é do meu grupo E você não tem nada que conversar com ele Eu vou mandar um papo com ele E sai Eu sou mais velho Eu mando em você entendeu? Gabriel Vou deletar Vou deletar Vou deletar ele Não Então Gabriel A gente pode andar de skate Olha naquela pista Aqui perto de casa Já que você é colado né Tem também a academia A gente vai lá pra ficar Ó Fortão Espera só um pouquinho Ô Mariana O que? Eu estou com uma sede Será que você pode pegar um pouco de água pra mim? Posso Ah então Vai ser maneiro né chapa? É Aqui Valeu Obrigado Então Espera só um pouquinho Desculpa meu Eu estou É meio ocupada Agora mas Fica ai na minha Eu vou só falar um negócio Com a minha irmã Que chato Ô Mariana Que? Estou com fome Quero um milho Ai meu Deus É Pois é Tó Hum Que delícia Mariana Que? Ai Nessa casa tem muito Doris Não tem? Tem Eu quero um Doris Pode ir lá pegar Não vou pegar Você está me fazendo de pregada? Ah é Espera só É Quatro minutos Tá Ô Gabriel Eu vou Aproveitando que eu estou na linha com o Gabriel Eu vou falar Que a mamãe ainda Conta historinha pra você Você chupa mamadeira Chupa? É Essas coisas É Bebe mamadeira Eu pego 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 O que aconteceu Mário? O João Todo dia ele fica Me chamando que eu é Que eu não sou baixinha Que eu sou mal educada Que eu sou chata Peraí Peraí Não estou entendendo isso direito Quem enche seu saco aqui sou eu Ai eu vou ter um papo com ele Eu sou o irmão mais velho Eu vou ter um papo Pode ficar tranquila Maria E ai galera Léo Peraí Quem é o Léo? Eu Nossa você está de brincadeira com a minha cara só pode É sério quem é o Léo? Ele Não É sério Eu preciso de um skate emprestado Meu skate? Deixa pra lá vai Vocês estão de zoeira com a minha cara O bom de você ter um irmão gêmeo É que quando você não pode gravar O seu irmão gêmeo pode gravar Né Léo? Isso ai Se você gostou do vídeo Se inscreva no meu canal E aperte o sininho da notificação E depois vai lá e deixa o joinha Que eu mereço Não mereço Ai você vai lá na notificação E pra você não perder nenhum vídeo Tá bom? Um beijo Um beijo tchau 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 t Você derrubou a água na cama.